A 12ª Mostra de Teatro da FRJ continua e hoje é dia de estreia dos alunos do Colégio de Aplicação da FRJ que junto com os alunos de Direção Teatral do 4º período aqui da Universidade estão responsáveis pela montagem de três peças do Nelson Rodrigues. Agora a gente vai falar aqui com o Ives Baeta, que é o diretor de uma das peças, de uma das turmas do Colégio de Aplicação. Ives, fala pra gente de como foi esse processo, como foi o trabalho com os alunos do Ensino Médio, como foi essa jornada? Então, Beatriz, a jornada do nosso processo aqui com a encenação, a encenação 2012 e a gente está se apresentando em 2013 porque a gente foi interrompido pela greve, foi muito interessante porque nós aqui da Direção Teatral somos alunos de bacharelado e a gente tem essa experiência que geralmente o aluno de licenciatura tem, que é essa questão mais pedagógica, a gente tem que fazer planejamento de aula, não é só a questão prática, tem também uma questão teórica relacionada à pedagogia, mais até do que a questão artística. Então, rola muito esse diálogo do que é artístico com a pedagogia e tendo essa junção. Obviamente que todo diretor na sua sala de ensaio tem a sua pedagogia, tem o seu planejamento de ensaio, então não foi tão difícil transpor isso para a sala. O Encenação, 2012, que está se apresentando em 2013, aqui na mostra, ele é composto por três espetáculos de 30 minutos e são trechos de textos de Nelson Rodrigues. A gente começa o espetáculo com o texto Os Sete Gatinhos, dirigido pela amiga Mariana Munhaini, depois a gente segue com Beijo no Asfalto, com Minha Direção, e depois a gente tem trechos de A Vida Como Ela É, que está sendo dirigido pelo João Pedro Orbán. Então, cada um tem o seu processo de direção, cada turma tem uma linguagem muito específica. A gente vai de uma peça que tem uma linguagem extremamente realista e segue para a Minha Direção, que tem uma carga mais dramática, e depois a gente termina com um besterol. E vale a pena assistir, é muito interessante ver os alunos, a transformação dos alunos, se acompanha eles um ano inteiro, e a intimidade que você cria com eles, o crescimento, o amadurecimento cênico de todos eles, é muito interessante, é muito bom. Eu acho que é gratificante ver isso tudo. Ah, que legal, Ives. E deixa eu te perguntar, você acha interessante a amostra, abrir esse espaço cênico para alunos que, a princípio, não têm esse contato com a universidade, com o teatro de uma maneira mais profunda? Você acha que isso deixa eles mais motivados na aula de artes cênicas da escola? Então, uma coisa que é interessante no CAP é que todo aluno que estuda teatro no CAP, ele escolheu estudar. Às vezes, ou por falta de opção, às vezes porque não quer fazer música ou artes plásticas, mas ele escolheu estar fazendo aquilo dali. Então, isso eu acho que já é um diferencial da escola. Ele não é obrigado a fazer, ele escolheu aquilo, ele tem várias opções. E eu acredito que na cabeça do estudante, o fato de estar dentro de uma amostra, que pessoas de fora estão assistindo, é um projeto de extensão da universidade com o colégio. Eu acho que isso é muito enriquecedor para todo mundo, inclusive para nós que estamos na universidade, e estamos em diálogo com esses alunos o tempo todo, e para eles também, que vêm para dentro da universidade. Eu acho que isso é grandioso. E eles também chegam muito próximos de como é no mercado. Porque, enfim, todos os equipamentos que a gente tem, toda a equipe que a gente tem aqui dentro da universidade, para estar montando essa amostra é muito parecida com a do mercado. Então, eles estão tendo contato com isso também. Para quem quiser seguir com a carreira de artista, já vai ter vivenciado um momento muito próximo do mercado. E quem não é também vai levar uma coisa que vai marcar para a vida, porque marca. Como eu falei, inclusive, na revista da amostra, eu acredito que tudo que é trabalhado em uma encenação ao longo do ano, eles ficam dois anos trabalhando. No primeiro ano, eles trabalham processos de sala, de ensaio, eles não se apresentam para fora. E no segundo ano, eles fazem a montagem. Eu acredito que tudo que é trabalhado fica na memória corporal desses alunos. Então, teremos engenheiros, arquitetos, artistas, todos, enfim, exatamente, passaram por essa experiência e estão um pouco mais abertos por uma série de questões que o teatro, com certeza, ajuda a gente. Legal. E no caso, você está sendo diretor do Beijo no Asfalto, que é uma peça muito clássica do Nelson, que já foi muitas vezes ensaiada. Então, eu queria que você falasse um pouco como foi o processo de escolha, o critério de escolha dessa peça, o Beijo no Asfalto. E por que Nelson? Por que homenagear Nelson Rodrigues esse ano? Então, a gente, na verdade, o setor de artes cênicas da escola escolheu o Nelson porque ano passado foi o centenário dele. Então, o tema a gente já tinha. Agora, na escolha dos textos, cada turma, no caso eu com a minha orientadora, a gente pensou dois textos que, para a gente, eram os que a gente achava interessante montar, que é o Vestido de Noiva e o Beijo no Asfalto. E a partir disso, a gente fez leitura com os alunos, seminários, para que eles conhecessem um pouco mais o próprio Nelson e a obra dele. E eles escolheram. Eu, inclusive, estava inclinado a montar o Vestido de Noiva e eles escolheram o Beijo no Asfalto. Então, foi a partir disso que a gente resolveu montar esse texto. A escolha se deu assim, dessa forma. Tá certo. E, então, agora eu queria que você finalizasse com a gente a entrevista falando um pouco, assim, das suas expectativas sobre o desempenho dos seus alunos, sobre os atores, sobre as peças que estão sendo apresentadas aqui nessa mostra. Fala um pouquinho das suas expectativas. Então, a gente, se eu não me engano, nós somos agora a quarta peça da mostra. Vou falar primeiro a minha expectativa em relação ao que será apresentado hoje, amanhã e depois, que é o seguinte, eu acredito... Vou falar mais pela minha turma, porque como é um pouco mais individual, eu acredito que eles estão preparados, assim. A gente tentou avançar ao máximo o trabalho para que eles estivessem agora e que eu, o diretor, me tornasse apenas mais um espectador como todos os outros. E eu acredito que hoje eles estão nesse estágio, assim. Eles estão prontos, eu não tenho muito mais o que falar. Agora o trabalho é deles, é só deles e vamos ver como eles vão sair nisso e se divertir com isso tudo. Então, essa é a minha expectativa de vê-los realizados e se divertindo em cena, apesar de estar fazendo drama. Mas, em relação ao espetáculo de encenação, é uma diversão a gente perceber as outras turmas e assistir as outras turmas. Muitos deles só vão ver o grupo, o outro grupo, na hora da cena. Então, os alunos também são espectadores do seu próprio espetáculo. É uma coisa meio... Enfim, eu acho que vai ser bem interessante, eu acho que vale a pena todo mundo assistir. Os espetáculos da mostra estão bem legais, assim. Eu estou participando também de um outro espetáculo aqui na mostra. Enfim, tem de tudo que você possa imaginar. A gente já teve uma comédia rasgada, um besterol surrealista melodramático. A gente já teve uma peça hiperrealista no início do espetáculo. A gente acabou de ter uma com uma linguagem extremamente contemporânea, extremamente fragmentada. Então, tem muita coisa bacana e a mostra vai até o final de março. Então, tem muita coisa ainda bacana para a gente assistir aqui. Tá certo. Aproveita agora para divulgar até quando vai a apresentação das turmas do CAP. Então, a gente vai ficar aqui sextas, sábado e domingo, né? Hoje, 1, 2 e 3 de março, às 8 horas, com a liberação das senhas, a partir das 7 horas. A gente aconselha a chegar cedo para poder estar na fila da senha, para poder conseguir, porque o CAP já tem um público muito específico que vem assistir. Então, para as pessoas que estão de fora, as pessoas que são da própria universidade, venham com um pouco de antecedência e garantem sua senha. É gratuito e tragam, por favor, um quilo de alimento não perecível. Para a gente doar o final da mostra. Bem, Ives, obrigada. Boa sorte para você e para a sua turma. Beatriz Miranda, para o TJFRJ. Obrigada. Obrigada.